O Oceano Atlântico e o Oceano Índico são oceanos que se encontram, mas não se misturam. Isso acontece por causa das diferentes densidades da água e das correntes oceânicas. Existem mais árvores na Terra do que estrelas na Via Láctea. O átomo é quase todo o espaço vazio, se você pudesse compactar todo o espaço vazio dos átomos que compõem toda a humanidade, ela caberia na palma da sua mão. Existem mais de 1500 vulcões ativos no mundo. Os cientistas acreditam que a maior parte do universo é composta de matéria escura, que não pode ser vista ou detectada diretamente. A maior parte do plástico produzido no mundo não é reciclado e acaba poluindo os oceanos. A temperatura no centro do Sol é de cerca de 15 milhões de graus Celsius. A maior parte do oxigênio da Terra vem de algas marinhas, e não de florestas como muitas pessoas acreditam. O país com a maior população do mundo é a China, com mais de 1,4 bilhão de habitantes. O recorde mundial de maior tempo sem dormir é de 11 dias e 25 minutos. Os gatos são capazes de fazer até 100 sons diferentes, enquanto os cães fazem apenas cerca de 10. O café é a segunda bebida mais consumida no mundo, depois da água. O nome completo da cidade de Los Angeles é o Pueblo de Nuestra Senhora la Reina de Los Angeles de Porciúncula, que significa a cidade de Nossa Senhora Rainha dos Anjos de Porciúncula. O café é o Pueblo de Nuestra Senhora Rainha dos Anjos de Porciúncula. O café é o Pueblo de Nuestra Senhora Rainha dos Anjos de Porciúncula. Obrigado.